Música A Folha veio localizar os cabos eleitorais que foram registrados como trabalhadores voluntários da campanha de Dilma Rousseff. Especialistas em direito eleitoral consultados sobre o caso, dizem que há indícios da prática de Caixa 2. Música Eu sou o maior produtor de cachaça artesanal do Brasil e do mundo. Música A TV Folha veio hoje a Águas de São Pedro, uma das 10 cidades brasileiras com maior concentração de pessoas com mais de 60 anos. A ideia é mostrar como aqui o estatuto do idoso se aplica efetivamente. Música Boa noite. Relatos obtidos com exclusividade pelo TV Folha indicam que houve falsificação de documentos entregues à Justiça Eleitoral e à prática de Caixa 2 na campanha de Dilma Rousseff em 2010. Prestação de contas do PT sustenta que vários cabos eleitorais teriam trabalhado de graça na campanha. Mas essas mesmas pessoas afirmam ter recebido pagamentos da campanha sem recibo e a maior parte em dinheiro. O fato configura crime eleitoral e indica que a campanha de Dilma contou com financiamento não declarado para elegê-la. Os casos relatados podem ser só a ponta de um iceberg de irregularidades. Música Música A Folha veio a Mato Grosso e foi também ao Piauí localizar os cabos eleitorais. que foram registrados como trabalhadores voluntários da campanha de Dilma Rousseff. Eles, porém, afirmam que receberam pagamento pelo trabalho. Você trabalhou para a campanha da Dilma em 2010? Sim, trabalhei. O trabalho era rodar os bairros de Terezina, usinando com a bandeira dela fixada na moto. Foi quanto que eles pagaram? De 300 reais, 300 e poucos reais, algumas frações. Música Você trabalhou para a campanha da Dilma em 2010? Como é que foi? Trabalhei. Quanto foi que eles pagaram? Foi 250, um cheque e o tanque. Música O senhor trabalhou na campanha da Dilma em 2010? Trabalhei. Falaram em algum momento, falaram para o senhor trabalhar voluntariamente para a campanha? Você trabalhou voluntariamente? Não, porque eles não tocaram esse assunto aí para mim. Porque eles me prometeram lá, era 250 reais e eles pagaram. Trabalhei para a campanha do Silvão Barbosa no primeiro turno e para a Dilma Rousseff no segundo turno. Você trabalhou remuneradamente? Remuneradamente. Quanto foi que a senhora recebeu? 600 reais. E quando a senhora trabalhou lá, eles falaram alguma coisa para a senhora de que a senhora seria colocada como trabalhadora voluntária? Que ia aparecer como doadora da campanha? Não, nunca. Nunca falaram sobre isso. Trabalhei já praticamente no segundo turno, né? Porque no primeiro nós trabalhamos com o governador, que estava apoiando também. E aí no segundo turno nós trabalhamos para ela. Tanto no primeiro como no segundo turno eles pagaram o seu trabalho? Sim, recebemos. Para a Dilma, se não me engano, foi 600 reais. É, 500, 600 reais, não estou bem recordado. Especialistas em direito eleitoral consultados sobre o caso, dizem que há indícios da prática de Caixa 2, que é justamente o uso de recursos não contabilizados na prestação de contas de campanha. Os pagamentos desses casos eleitorais não aparecem em nenhum registro à Justiça Eleitoral. Pelo contrário, como eles foram registrados como trabalhadores voluntários, eles são considerados doadores do segundo turno da campanha de Dilma Rousseff. Eles estão como voluntários e dizem que recebeu. Agora aquela coisa, a acusação cabe ao ônus de quem acusa. Se está aqui o dinheiro, comprovou que estivesse lá. Hoje, é por isso que eu particularmente defendo, nas campanhas do PT, que as militâncias, quando se dispõem a fazer campanha voluntária, que sejam filiados do PT. Eu não sei se estão filiados do Partido dos Trabalhadores. Por quê? Porque quando você tem a militância dos filiados, é uma militância mais qualificada do ponto de vista de saber o que está fazendo. Porque, às vezes, você pode estar aqui com casos, não estou dizendo que é o caso aqui deles três, mas, às vezes, você pode estar com alguém que, depois que passa todo o processo, pode estar fazendo uma espécie de chantagem. Como eu estou dizendo, o que seria mais fácil para uma prestação de contas? A famosa e o famoso Caixa 2. não prestar conta. Alguns até admitem que assinaram a declaração de trabalho voluntário, mas dizem que não leram seu conteúdo. Outros negam ter assinado. Com esse papel, na verdade, eles colocaram o senhor lá como doador da campanha, em vez de ter recebido. O senhor doou 250 reais. Você quer era mais, você tinha dominado. Você pegou alguma doação para a campanha? Não, eu não. Quase era precisando da doação. E você aparece lá até como doador da campanha. Você doou? Você doou sua bolsa de trabalho para a campanha? Não, não, não doei nem uma bolsa, não doei nada para lá, não. Por o contrário, eu recebi de lá, recebi remuneração de lá para que eu pudesse trabalhar. São pessoas que precisam. Não ia trabalhar a troco de nada. Nós trabalhamos porque realmente precisávamos. Ninguém ia sair de casa para trabalhar num sol quente danado de Cuiabá para poder, de graça, voluntário. Em troca de quê? Procurado pela reportagem, o coordenador financeiro da campanha de Dilma Rousseff em 2010, José de Felipe Júnior, disse por e-mail que a prestação de contas foi aprovada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Sobre os termos de trabalho voluntário, ele disse que foram feitos pelas coordenações estaduais de campanha encaminhadas à Coordenação Nacional, que mandou a documentação para o Tribunal Superior Eleitoral. Ele nega a possibilidade de Caixa 2 e disse que todas as despesas foram registradas. A assessoria de imprensa da presidente Dilma Rousseff afirmou que questões relativas às eleições de 2010 devem ser tratadas diretamente com a coordenação de campanha. O PT de Mato Grosso disse que não cuidou das contratações de funcionários na campanha e que isso foi feito pela coligação com o candidato a governador, Silvão Barbosa, do PMDB. O PMDB disse que quem deveria tratar sobre o assunto seria o PT. Salinas é considerada a capital mundial da cachaça com 80 produtores de cachaça com 2 milhões de litros. Só a Celeta tem 4 milhões. Eu sou o maior produtor de cachaça artesanal de Salinas, região, do Estado, do Brasil e do mundo. Essa é a parte da loucura minha, viu? Antes de produzir cachaça, eu comecei a ser um empreendedor desde 7 anos de idade. Quando eu tinha já meus 27, 28 anos, eu comecei a namorar com minha ex-esposa e o pai dela tinha uma fábrica de cachaça e falou que era um dos bons negócios que eu tinha levado um caminhão de cachaça a Montes Claros e que trouxe 4 sacos de dinheiro, 60 quilos e ficou 2 semanas contando dinheiro. Em 76, eu fiquei o ano todo sem dormir, 180 dias por dívida e 180 dias por ganhar muito dinheiro. Hoje, normalmente, o nosso faturamento é 3 milhões de reais por mês. Eu não dou conta de gastar o dinheiro que eu ganho, não. Eu dou presentes, remédio, roupa, casa, conforto, carro, bicicleta, carro, brinquedos, pipas. Comprei 500 pipas para doar no mês de agosto. Você sabe o que é pipa? E tem algumas propriedades que eu vou fazer 8 mil lotes doar, fazer 500 casas popular, doar 500 lotes e vender 7 mil lotes durante os 36 anos da minha vida, quando eu estiver com 100 anos de idade. É uma aposentadoria reservada que eu estou tendo. É, 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 é. Quando eu tinha sete anos de idade, meu pai comprou uma gambá parida e eu fui e tive que tratar dos filhotes na mamadeira. E eu gostei do cheiro do gambá. Toda vez que o gambá solta aquele cheiro, eu arrumo, aumenta a quantidade de dinheiro no meu bolso e aumenta os amores na minha vida. A minha relação com os meus colegas de produção de cachaça são excelentes. Eles é que têm receio, porque eu não tenho segredo para com eles. E eles, às vezes, têm medo pelo tamanho do meu sucesso. Vocês não estão admirando o patrimônio? Multiplica por dez é a admiração de toda vez que eu trago uma pessoa aqui. Eu não acredito que é meu. A vida toda eu gostei muito de ter coisas diferenciadas. E aí, onde eu sento ali para ficar olhando os outros? Eu cheguei a ter 60 bicicletas, cada uma diferente uma da outra. Cachorro, eu tenho 84 cachorros. 500 pés de arruda. 10 casas. Cada casa tem 50 pés. Qual o nome dela? Catarina. Escolhido para ele, Catarina. Em 2020, se Deus quiser, eu quero comprar um aviãozinho de 50 passageiros e um helicóptero de 30. Meu filho disse que não tem helicóptero de 30, mas quem tem dinheiro compra dois e manda emendar. Ah, tem um velhinho de 125 anos. Você tem que entender, dose de cachaça é 50 ml. Às vezes eu estou tomando 6, é porque eu estou tomando 25 ml de cada vez. Normalmente são 9, 3 de manhã, 3 da tarde e 3 da noite. Quando eu exagero, eu passo às vezes 15 ou 20 ou 30 dias de castigo. Eu mesmo me impunto. Eu tenho alto controle em tudo. Já sofri demais. Todo ano eu vou em Aparecida do Norte e Bom Jesus da Lapa. Pagar promessa. O que que vem contra um homem desse que tem fé em Deus? Tem fé em Nossa Senhora Aparecida. Protegido. Nesta primeira etapa do programa, médicos aprovados vão para 659 municípios brasileiros. Estamos emocionados. Ficamos muito contentos por o acolhimento da comunidade. Graças a Deus, que bom. Porque sem médico é muito ruim. Eu vim até verificar a pressão hoje para ver o médico e conhecer, mas... Mas infelizmente ele não está, né? Fazer o que, né? Pelo cronograma inicial do Ministério da Saúde, os médicos deveriam ter começado a trabalhar no último dia 16. Exigências do Conselho Federal e dos Conselhos Regionais de Medicina adiaram por uma semana o início das atividades. No final das contas, dos 670 médicos que fizeram as provas e estão aptos para trabalhar, só 143 haviam conseguido o registro provisório nos Conselhos Regionais de Medicina até a última sexta-feira. Os Conselhos de Medicina dizem que há inconsistência na documentação. Falta autenticação, tradução juramentada, a indicação do tutor que vai supervisionar esses profissionais nos rincões do país. Quem chegou aqui neste posto de saúde na última segunda-feira não encontrou médico. Faz mais de um ano que eu venho aqui e não tenho médico. Faz falta demais, viu? Com certeza a comunidade estava guardando médico, porque a comunidade é carente, precisa de médico. E a comunidade de saúde para funcionar direito precisa até o médico, né? No início do programa, o governo sofreu resistência das entidades médicas, que se recusavam a dar o registro, alegando que os médicos estrangeiros tinham que fazer o exame de revalidação no diploma, o REVALIDA. O governo subiu o tom e avisou que entraria com ações judiciais contra as entidades. É difícil, é difícil. Sem o programa, nós não tínhamos como colocar médico aqui no município. A confusão está tão grande que, nesta semana, o presidente do Conselho Regional de Medicina do Paraná renunciou ao cargo por não concordar em dar o registro provisório aos médicos. Nós não temos nenhum médico, porque temos experiência em outros países e conhecemos que sempre que o médico quer, pode comunicar-se bem com a comunidade, com o povo. A saúde está precisando de bons profissionais que realmente dê valor ao paciente, ao ser humano. O ser humano, hoje em dia, está muito desvalorizado. É como se fosse um objeto, uma pedra, uma coisa qualquer. O CRM de Pernambuco tem que começar a liberar logo para que eles atuem. Eu sei que eles têm as questões deles, mas eu acho que tem que pensar em mexer da comunidade, da população. Até a última sexta-feira, o Ministério da Saúde tinha protocolado 647 pedidos de registro provisórios nos conselhos regionais de medicina, mas só 143 haviam sido emitidos. Legenda Adriana Zanotto